Boa noite, queridos telespectadores. Nas últimas semanas, escutamos e lemos como os políticos de todo o mundo classificaram a anexão da Crimea para a Rússia como uma violação do direito internacional. Agora, o congressista americano Alan Kroeson falou e não concordou com essa tese generalizada. Em uma reunião do Comitê do Congresso para a Política Externa, denunciaram os políticos, especialmente a propaganda de guerra contra Putin e Rússia. Escute você mesmo, você poderá dizer que Yanukovych, por boas razões, foi demitido das suas funções. Há acusações contra ele que dizem que ele era corrupto e há acusações contra ele que dizem que ele tinha usado os militares contra seu próprio povo para permanecer no poder, disse Kroeson. Mas o facto é que seu líder, aqueles que os moradores do Crimea deram a responsabilidade pelo seu país, ao seu parecer foi desempoçado. Portanto, não devemos surpreender-nos que os cidadãos da Crimea estivessem fartos e quisessem deixar esta estrutura artificial de nome Ucrânia. Em seguida, o parlamentarista continua dizendo, Bem, os russos realmente ajudaram. Eles têm ajudado tendo desarmado o exército ucraniano local e a marinha. Isso é o que eles fizeram. Eles fizeram isso sem derramamento de sangue. Eles fizeram isso para que os soldados ucranianos e a marinha não pudesse afetar o referendo que fora realizado. Isso é o que tratou. Por que que nós fizemos assim como se se tratasse de outra coisa diferente? Por que falamos de uma agressão nua? Por que falamos de um roubo de Crimea? Por que falamos de uma tiranha? Ou da nova União Soviética? Ou de actos de vandalismo? Ou da ousadia de qualquer que se apoderar? Ou do tirano urso Putin? Ou da segunda guerra fria? Continua Kroeson. Esta não é uma qualquer guerra fria que está ocorrendo aí, disse ele. Na verdade, isso é exatamente o oposto. Nós devemos estar satisfeitos em ver, ter o prazer de ver, quando uma transferência do poder praticamente sem sangue em um único lugar no mundo obtém autodeterminação para 2 milhões de pessoas em qualquer parte do mundo. E o que vemos aqui, ao invés para ser mais preciso, é uma difamação de Putin, a difamação de Yanukovych, a difamação de qualquer pessoa que nós tentamos descrever como nosso inimigo. Antes era Saddam Hussein, desde então é Assad. Isso não ajuda. O princípio básico aqui é a autodeterminação. E isso foi o que aconteceu no crimeio e não é nosso direito, nós julgamos isso de forma diferente. Palavras claras da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Distintos senhores e senhoras, Fiquem atentos com a gente e observem à medida que mais e mais contravozes globais são ouvidas. Ajude-nos a encontrar audição para contravozes, recomendando-nos e trazer as informações incluídas no seio do povo. Desejamos-lhe uma boa noite. Desejamos-lhe uma boa noite. O que é isso?